Na montanha, eu tenho uma descarga de felicidade que parece que o tempo diminui. Se você perguntar para a população inteira no mundo, acho que vai ser unânime de todo mundo concordar que o tempo está muito acelerado. O momento em que uma bailarina dá uma pirueta perfeita no municipal, o momento em que um jogador dá um chute perfeito para o gol, o momento em que um surfista pega uma onda com aquele movimento perfeito, o que que passa na cabeça dessas pessoas? Nada. O homem, ele se acha soberano, né? Dono do universo. E a natureza mostra para a gente que não. Tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer o mais bem feito possível. Eu nunca faço nada só por fazer. Se não for por fazer do melhor jeito, eu prefiro nem fazer. É realmente considerar que esse momento presente é o único que a gente tem, é o único que a gente tem garantia. Viver o presente plenamente é sinônimo de iluminação. Porque você não consegue viver o presente enquanto você estiver preso no tempo do ego, no tempo psicológico. E você está preso no tempo psicológico. Eu acho que a gente está num momento assim, onde a gente, ninguém está entendendo nada. Eu acho que a gente está achando que sabe tudo, mas ninguém sabe de nada. O padrão de qualidade, ele não existe agora. O que existe é o volume. Rápido, rádio e um atropelando o outro. O que é bom hoje, já não é bom amanhã. Que depois de amanhã a gente não sabe. Então, é isso que a gente quer? Tudo ao mesmo tempo. Tá legal? Maneiríssimo. Agora, o problema é o seguinte. O hardware suporta essa quantidade de informações? Não. Mesmo eu dormindo menos, mesmo eu trabalhando muito mais, o tempo está escasso. Mas em algum momento eu também comecei a avaliar o porquê que está me parecendo desse jeito, quando algum tempo atrás não era assim. E aí eu comecei a avaliar que era, na verdade, a minha atitude em relação a ele. Nós pausamos até para falar. A fala não é patatatatatatata, né? A gente tem que respirar. A gente para um pouco e a pausa vai dar sentido às frases. Porque se elas fossem todas ditas correndo sem vírgulas e pontos, poderia ficar sem sentido. Então, a nossa vida exige pausas. E a agitação vai chamando a agitação. Sabe o que a gente faz? Faz tudo o que você tem que fazer em câmera lenta. Isso vai te colocar num outro tempo, dentro do tempo que você estava. A experiência em si, esse mergulho no ser interior, ele não pode ser complicado por quê? Porque não é nada além do que você já é. Tem gente que transcende indo num show de rock, tem gente que transcende dentro da igreja, né? Cada um transcende da sua forma. Na montanha, a cada minuto eu estou transcendendo de um jeito inacreditável. Na cidade é mais difícil. Então, quando a gente entra em sintonia e nós agimos em harmonia com o todo, há um estado de plenitude tão grande que vão dizer que é ondas mentais alfa. Existe um valor de eternidade na base de cada aspecto relativo desse universo. Isso é contextualizado em todas as religiões. O reino dos céus não está fora, está dentro de você. Porque eu fecho os olhos, muitas vezes é mais fácil eu ver o inferno do que o reino dos céus. Então você tem que treinar para chegar nele. E na hora que você percebe, acelerou o coração, comecei a ficar ansiosa e a ansiedade pode fazer com que eu tenha algumas falhas, eu sento de novo em direita à coluna e respiro. Muitas vezes eu volto de uma expedição de dez dias, de vinte dias, achando que vivi um ano de vida. Eu não sei explicar direito, parece que você está saindo do corpo. Eu não sei se a palavra é controle total do que está acontecendo ou sensação total do que está acontecendo. A montanha é um lugar sagrado a ponto de eu entrar nesse estado de transcendência do mesmo jeito que eu estou 100% concentrado, correndo risco de vida, esvazia a minha cabeça e me dá uma sensação de paz muito grande. com nervos à flor da pele, mas não no sentido pejorativo, no sentido de leveza, beleza, entendimento do todo, pertencimento ao momento. E você tende a prestar mais atenção na pessoa que está ao teu lado, no som, no vento, na umidade, no ar. Então você passa a estar muito mais presente na montanha. Quando eu digo que montanha é para mim uma grande escola, é esse tipo de aprendizado que eu tento trazer para a nossa vida urbana, para o meu cotidiano. A gente é completamente dependente dessas conexões naturais, né? Tem uma conexão muito grande, assim, com a minha infância, é uma forma de buscar a minha raiz, minha essência. Então o tempo, ele nunca pode ser controlado, ele nunca, o tempo é tempo, ele é volátil, ele é movimento, ele é atividade. Então não tem passado, nem tem futuro. Só tem o que o pessoal costuma falar por aí, é viver no presente. É a onda mental alfa daquele que está correndo e que não está mais preocupado com o tempo, porque ele é o seu tempo, e ele chega em primeiro lugar sem esforço, porque ele se tornou cada passada, cada respiração. Isto é ser o tempo. Agora, se eu estou preocupado, quem está na minha frente, quem está atrás, será que eu estou fazendo direito? Eu perco ao momento, e esse momento é onde está a nossa vida. A gente acha que a gente não é natureza. A gente tem essa sensação ou essa insistência em dissociar o ser humano do resto dos seres vivos ou da natureza em si. Essa honra que nos foi dada, quando a gente usa de um jeito ruim, ou usa de um jeito prejudicial para a gente mesmo, porque se você se prejudica, você prejudica a natureza e o outro. Isso é de uma relação meio que óbvia. E a gente está insistindo em esquecer essas obviedades da vida, do tempo. A gente foi perdendo, a gente foi se trancando em espaços de concreto. Tudo se mexe. E tudo está vivo. Mas a gente foi se fechando as nossas sensibilidades. Ainda levando em conta que você precisa de uma rotina, porque você vence na vida, geralmente, quando você tem rotina. A rotina, ela te deixa muito focado no tempo do relógio, no tempo psicológico. E o tempo psicológico, ele tem início, meio e fim. Então, quando você quer depositar o teu estado de felicidade, de prazer, num tempo que você não segura nunca, a tua felicidade vai para o brejo. Em 2002, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout, que para mim era um palavrão. Mas depois eu fui estudar e vi que era realmente uma condição neurológica, uma condição do cérebro complicada, né? Que está dentro das síndromes relacionadas ao medo. E muito do meu diagnóstico foi isso. Essa sensação de que o dia é pequeno para a gente. Uma relação meio doentia com a entrega, né? E além disso, eu ficava dividindo muito essa história do Gustavo, do trabalho, e do Gustavo de dentro de casa. quando você separa essas duas vidas aí, é o início do desequilíbrio total. Existe uma coisa que poucas pessoas ainda não sabem lidar, que é a tal da intuição. E a intuição é algo que pode ser desenvolvida diante das experiências que a gente já teve, diante de tudo que está ao nosso redor, de tudo que está disponível. Então, essa coisa que aparentemente é instintiva para os animais, na minha opinião, para a gente também existe. O fato é, por que a gente não consegue acessar? Porque de verdade, muitas vezes, a gente não está conseguindo ter essa interação com o nosso interior. É onde eu vi que estava a minha arte de me reinventar dentro do esporte, de criar o que era impossível possível, de tornar as coisas reais, de criar oportunidade, não só para mim, mas a partir do momento que eu criei para mim, eu estou gerando um monte de oportunidade para muita gente. O meu objetivo principal é que eu seja uma de centenas, de milhares de pessoas negras realizando o seu sonho. havia um fotógrafo que eu gosto muito dele, chamava Cartier-Presson, ele já morreu, era um grande fotógrafo norte-americano, e ele falava que existe uma coisa chamada o momento decisivo, que às vezes você planeja fazer uma foto, está tudo perfeito, e aí de repente passa alguma coisa, um pássaro, uma pessoa, uma nuvem, e aquilo que você planejou não é o que você planejou, mas esse é o momento de você clicar, esse é o momento decisivo, e a vida é assim. Você tem que perceber esses instantes sagrados, onde não é exatamente como você planejou, não é exatamente o que você pensou, mas é a vida se manifestando no seu ritmo, no seu tempo, e esse tempo é o seu, senão você perde tempo. Não se trata de escalar a montanha, se trata de transformar a tua vida e as pessoas que estão até o redor, de cuidar de uma forma diferente, de entender tudo o que acontece até o redor de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, eu não tenho mais interesse em controlar o tempo, ao mesmo tempo o tempo não me controla. Após ter uma busca, ter uma missão a ser alcançada, dá muito mais sentido à nossa vida, tem dado muito mais sentido à minha vida. para mim, aproveitar o tempo com mais sabedoria é o desenvolvimento da habilidade, da percepção da própria vida, porque eu só consigo enxergar do lado de fora o que eu vejo internamente. isso, para mim, foi uma eureca. Nossos objetivos normalmente estão além do que a gente consegue ver. E é além do que se vê que a mágica acontece. você nasceu ser humano, acorda, desperta, torne-se o tempo, não brigue com o tempo, o relógio não está contra você, nunca. nem a favor. Ele é você. fica tudo mais, parece que você está em estado de câmera, super zoom, câmera lenta de um filme do, sei lá, do Tarantino, do Alien, sei lá, entendeu?